É isso aí pessoal, agora a gente está aqui dentro do Rondônia ao Vivo, que é um dos maiores sites de notícias daqui do estado de Rondônia. E a gente vai mostrar para vocês como que funciona aqui para a notícia chegar até você. Vem comigo! O Rondônia ao Vivo é um dos pioneiros em web jornalismo no estado de Rondônia, tendo sido criado em 2005 por Paulo Andreoli. Na época, se usava ainda a internet discada. A dificuldade foi muito grande, mas isso não desanimou Paulo e seus amigos de continuarem a acreditar no projeto. E atualmente é o maior site de notícias de todo o estado de Rondônia, ganhador de vários prêmios jornalísticos e um alcance diário médio de mais de 300 mil pessoas conectadas todos os dias. O Rondônia ao Vivo tem vários formatos de mídia, de parcerias, desde o pequeno até o mais complexo. É simples, se você tem uma empresa, quer anunciar, quer ter um produto, quer divulgar, você entra em contato com a gente, a gente vai te orientar, a gente produz um material para divulgar a sua empresa, de uma forma bem ampla de divulgação mesmo. Ter uma criatividade na mídia, o cara, vou anunciar, não aquela mídia institucional, seja atrativa. E a gente tem vários formatos de banners na página inicial, nos classificados, tem o banco de empregos também, que é bem amplo, bem visitado. E todos esses espaços a gente tem disponível para publicidade. Então é isso pessoal, esse foi um pouquinho de como funciona o maior jornal de Rondônia, o Rondônia ao Vivo. Espero que vocês tenham gostado dessa mini matéria e se gostou já deixa o seu like, comenta e compartilha. Ah, e se você tiver alguma sugestão de matéria para a gente, pode também deixar aí nos comentários que a gente vai selecionar matérias para trazer aqui para vocês. Então obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri